Ao construir alguma coisa você tem que ter certeza que nas condições que você tem esse é o máximo que você consegue fazer e se você treinar isso, treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir eu sou um cara que preza muito por amizades sinceras, mas para o que eu queria fazer minhas amizades não se combinavam eu procurava ser aquele cara que buscava um objetivo financeiro, falar de coisas maiores as pessoas ao meu redor falavam de pessoas e coisas, eu falava de ideias, negócios a mente de todos nós é como uma esponja, você colocou na água, ela suga você ouviu algo de alguém, ela suga e aquilo vai moldando a sua personalidade que a responsabilidade por estar fazendo a coisa como você está fazendo é sua muito se ouve no mundo motivacional, no mundo do to do it, feito é melhor que perfeito eu já não negocio com o perfeccionismo, perfeccionismo para mim não tem a ver com procrastinação muitas pessoas na verdade procrastinam achando que estão sendo perfeccionistas eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu vou chegar lá, por isso eu não coloco o meu perfeccionismo de lá então quando eu vou fazer uma coisa, ela tem que estar do modo surreal, ela tem que estar do modo que vai gerar uau para as pessoas eu sempre soube muito bem calibrar quem eu realmente devo trazer para perto, quem eu devo manter distância desde sempre, na minha adolescência, por exemplo, eu nunca tive, posso dizer, aquela amizade duradoura de sair para festas e tudo mais, porque, bom, então eu sempre calibrei muito os meus relacionamentos porque eu observava o seguinte, essa pessoa hoje ela é dessa forma por conta das amizades que ela tem eu sou um cara que preza muito por amizades sinceras, isso tem muito a ver com o que a gente está falando mas eu gosto de amizades sinceras ao nível de, cara, não vem me bajular meu nível de açúcar já está tão alto que vou ficar com diabetes para de me bajular, eu sei o que eu estou fazendo pô, é legal você poder me admirar mas eu quero ouvir de você no que exatamente eu posso melhorar o que eu tenho de ruim porque todo mundo tem gente que adora passar a mão na sua cabeça todo mundo, a maioria, são pessoas macias demais elas não têm coragem de chegar para você e falar cara, a sua oratória não está das melhores cara, você não está se vestindo de acordo cara, você deveria melhorar a sua posição, a sua linguagem corporal cara, aquilo que você falou ficou uma bosta cara, as pessoas não entenderam cara, esse vídeo de vendas está uma porcaria cara, não é assim que você deve gerenciar uma empresa cara, tudo bem, legal, você tem tudo isso show, parabéns, te respeito mas olha só, isso que você está pensando em fazer eu já fiz, me dei mal, muda o caminho eu gosto de gente assim eu não cresci acreditando em palavras doces eu sempre adorei aquelas pessoas que chegavam perto de mim e eram absolutamente sinceras então eu gosto de ouvir isso porque até o momento, Gus, que eu não escuto talvez eu estou sem parâmetro eu não sei onde é que eu tenho que melhorar todos nós vivemos uma grande bolha nessa bolha, você só consegue captar coisas que você está enxergando, ouvindo, falando e etc cara, quando foi que você teve uma epífara quando alguém te disse uma coisa você pode melhorar nisso você não tinha ideia que você poderia melhorar aquilo e aquela pessoa é uma autocrítica aquela pessoa quer que você melhore é muito pra isso então eu prefiro me cercar de amizades sinceras ninguém passando a mão na minha cabeça ninguém dizendo que eu sou o melhor cara, eu sei que eu já sou o melhor nas coisas que eu faço aqueles pequenos detalhes e etc eu quero saber no que eu sou o pior antes de chegar nesse nível você deve primeiro adquirir uma coisa muito importante maturidade emocional o que é maturidade emocional? cara, é você aduentar uma crítica e não inventar desculpia fica na sua escuta diga obrigado eu vou fazer melhor é você olhar pra dentro de você mesmo uma terceira pessoa tirando o seu ego tirando vaidade qualquer outra coisa e assumir que a responsabilidade por estar fazendo a coisa como você está fazendo é sua senão não adianta correr atrás de uma pessoa que vai te criticar o que você vai falar dela? ah, é hater é hater você sabe com o que eu mais aprendo? com hater, cara hater são os melhores pra você conseguir aprender eles vão te dizer coisas que as pessoas mais meiguinhas bonitinhas não teriam coragem de dizer na sua cara Eminem, uma vez disse uma coisa críticas não me abalam elogios não me iludem essa é a maturidade emocional que você tem que ter porque todo mundo pode te ensinar alguma coisa se a pessoa tem mais anos de vida que você ela já pode te ensinar muita coisa eu já aprendi com muitas pessoas que sequer estão no mercado de marketing digital eu aprendo com o meu personal que tem uma disciplina do caramba a disciplina do cara me gera uma inveja positiva ele não está no meu mercado eu posso aprender com qualquer pessoa com uma pessoa que eu encontro na rua está catando lixo cara, se eu ouvir uma história dele eu vou aprender alguma coisa então não tem essa de você só deve escutar quem já chegou aonde você quer estar não isso é uma frase generalista o que você deve fazer é evitar críticas negativas de pessoas que só querem te abalar e não chegar onde você quer estar isso é uma coisa completamente diferente as pessoas não tem o raciocínio correto para conseguir discernir uma coisa da outra uma coisa é alguém que cara, não tem perspectiva de vida uma pessoa que não tem ideia do que você está fazendo uma pessoa que se você tiver sucesso vai se sentir inferior a você e vai estar sempre falando cara, deixa esse negócio de lado isso é bobeira não vai dar certo não isso é uma coisa uma pessoa que quer que você avance e está te dando uma crítica para isso mesmo não tendo resultados grandiosos é uma pessoa que você deve ouvir oito anos atrás eu assisti um vídeo em inglês no YouTube que dizia o seguinte você deve escrever em uma folha de papel as suas metas para os próximos 10 anos depois você dilacera isso como você quiser as metas anuais e etc eu acredito que eu faço isso e funciona então não é algo místico não é algo que mentalizou vai acontecer não mentalizou pensou recorrentemente naquilo seus hábitos vão fazer com que ações se transformem em resultados essa é a mais pura lei da atração então não é só pensar e ficar com a bunda na cadeira levantar e cumprir com aquela coisa assim como o Mário Sérgio Cortella diz faça o melhor nas condições que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda eu não acredito que tudo que eu estou fazendo está meramente perfeito há sempre algo que pode ser melhorado por isso que as pessoas nem aqui nem na China nos Estados Unidos vão dar ouvidos a você se você não tiver resultados os meus pais foram assim comigo toda vez que o meu pai chegava em casa por exemplo e via que eu estava das 8 até meia noite ali no computador fazendo alguma coisa ele chegava do trabalho abria a porta do meu quarto olhava perguntava e aí? fazendo o que? com aquela cara de deboche eu respondia tentando ficar rico com a mesma cara de deboche gritava as costas e ia embora dando uma expressão que dizia mais do que? mil palavras eu sei que isso não vai dar nada perda de tempo eu vou discutir o que? se eu não tenho resultado eu não podia simplesmente dizer cara, eu vou ficar rico tá, seria muito bom se meu pai falasse legal show mas deixa eu pegar o background do meu pai ele é um cara que trabalha desde o dia que conseguiu carregar peso em uma olaria de tijolos foi o melhor aluno da sala de matemática o pai dele o tirou da escola para trabalhar o pai dele não via valor em estudo e o meu pai logo com toda dificuldade financeira por toda a vida sempre pensou o seguinte se eu tivesse estudado as condições hoje que eu posso entregar para os meus filhos poderiam ser melhores logo eu quero que meus filhos estudem e muito para ser alguém então eu não vou discutir com ele e o ponto que eu queria chegar é as pessoas não vão te dar ouvidos até você ter resultado por isso que ao entrar na internet expondo o Thiago Finch que vocês veem hoje eu não queria ser um cara sem resultado quando eu comecei nesse mercado eu segui os norte-americanos eu aprendia com os norte-americanos sem saber inglês o pouco que eu entendia vinha dos jogos e filmes que eu já tinha assistido até então então eu tinha duas tarefas a fazer enquanto hoje muitas pessoas tem cursos mastigados em português e ainda vem dificuldades eu tinha que ouvir alguém falando inglês um assunto de marketing digital e aplicar aquilo nem todo mundo que está te vendendo algo sobre como ganhar dinheiro quer te enganar alguma sim nem todo mundo por que quem já tem dinheiro está te vendendo algo para ganhar dinheiro? porque ela é rica ela é inteligente ela é esperta porque ela faria de graça? eu toquei a minha adolescência festas futebol festas de família baladas para aprender num tédio que eu sinto gosto na boca até hoje eu aprendi tanta coisa eu errei tanto por que eu vou parar o meu tempo com a grana que eu tenho já que eu poderia estar viajando aproveitando a única vida que eu tenho para te ensinar algo de graça por dois motivos porque eu não sou bobo pelo segundo motivo o que é dado de graça não se vê valor tudo aquilo pelo qual eu dei valor eu paguei quando você paga o mindset eu sempre estive muito desconfortável para mudar minha situação as pessoas às vezes estão confortáveis demais por isso não muda muda a zela elas tem as pílulas de motivação quando vem o Finch postando algo nossa legal quero ter também na meia noite eu vou assistir um filme eu não fazia nada a não ser trabalho ae 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 a ae Legenda por Sônia Ruberti